Olá, bom dia. Terça-feira, 23 de dezembro de 2014. Boletim de Orinhão da PDP está no ar. Será sepultado daqui a pouco o corpo do radialista Irã Machado. Ele foi morto na manhã desta segunda-feira na porta de casa quando chegava de carro. Segundo testemunhas, dois homens seriam chegados de moto e disparados dez tiros na vítima. A polícia já deu início às investigações. O sepultamento vai ocorrer no povoado Bravo Urubu em Nossa Senhora das Dores. Irã Machado era radialista, narrador de futebol e técnico de rádio. Ele atuava em emissões de Itabaiana e de São Domingos. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Boletim de Orinhão da PDP. Até já.